E aí galera da internet, esse aqui é o Mofo Games, a gente está aqui trazendo outra pérola do Super Nintendo, dessa vez a gente vai jogar Aladdin, é um jogo que muita gente deve conhecer do Super Nintendo, foi um dos primeiros jogos que eu joguei no Super Nintendo, e vamos mostrar para a galera aí qual é que é a moral desse jogo. Stefano, Alex, a gente está com essa proposta de jogar os jogos da nossa infância e adolescência e resgatar um pouco essa magia. No Aladdin eu vou ficar mais espectador e ajudando comentários, porque é um jogo que é para uma pessoa só, e também eu vou ficar aqui de líder distorcida, né, pula, isso, mata. É, o Aladdin, muita gente deve saber, ele tem dois finais, né. Eu não sabia. É, não, ele tem uma mecânica que é o seguinte, através desses diamantes vermelhos que aparecem, né, se tu pegar todos eles até o final do jogo, tu consegue, ou não é que tem todos, mas uma boa porcentagem deles, tu libera um final diferente que, claro, dentro da limitação do Super Nintendo, né, ele não é um, nossa, um puto no final de fake, não é Final Fantasy, né. Nossa, que horror esse final. Não é uma coisa que, nossa, agora sim, agora que eu consegui acabar o final certo, né. A Disney, ela tem essa, ela deixava para os animadores da própria Disney desenharem esses personagens, né, como aconteceu depois com o Rei Leão. Essa movimentação do jeito que ele sobe, por exemplo, nas plataformas e desce, me lembra muito... Prince of Persia. Prince of Persia. Prince of Persia. É, eu acho que não é de graça, né, as semelhanças com Prince of Persia são muito grandes, né, tu pensa que é um jogo que se passa no Oriente Médio, só que na história do Aladdin, né. O Aladdin, tu vê que ele é mais dinâmico, o cara pula, atravessa a tela, o Prince of Persia demoraria, tipo, meia hora para atravessar essa tela, o Aladdin atravessa 30 segundos. É interessante a gente ver isso, na semelhança, às vezes, na mecânica dos jogos. É, o que é normal, né, cara, em qualquer tipo de arte, até no videogame, não tem como tu reinventar a roda, né. Tu quer fazer um jogo como Aladdin, pô, a primeira influência que tem que ter é o Prince of Persia. Tu vai pegar a mecânica do Prince of Persia e vai dizer, tá, o que que eu posso fazer com isso? E tem muitas coisas diferentes, né, os paraquedas que ele usa, né, essas, a maçã, ele joga uma maçã e tal, né, o Prince of Persia usou uma espada, o que na versão do Mega Drive ele usa, é uma diferença bem fundamental entre as duas versões, né, que na época dos 16-bits saíam versões diferentes do mesmo jogo pro Mega Drive e pro Super Nintendo, a maioria das pessoas acha isso, né, talvez eu não concorde, mas a versão do Mega Drive é considerada melhor do que a do Super Nintendo, né, pelo gráfico, né, pela jogabilidade, tu discorda? Eu sou, não, eu sou, eu entendi isso, sempre tive o Super Nintendo, eu entendi e tal, quanto a essa questão de versões, eu acho muito válido, eu acho que era muito legal ser diferente das versões. É, eu acho que é, principalmente pra gente que hoje em dia tem condição de, né, de ir atrás e buscar esses jogos, né, porque tem duas versões frente ao mesmo jogo, né, que não aconteceria hoje em dia, porque os jogos são lançados iguais pra todos os formatos, né. Nessa época eram artes diferentes, eram conceitos diferentes os jogos, muitas vezes. Essas eram feitas por produtores diferentes, né, eu devo ter sido um, um diamante vermelho, né, pra chegar até a... O que que a gente faria na nossa época, a gente pegaria um caderninho e anotava aqui, ó, príncipe, princesa, macaco, e hoje em dia a gente fala assim, ó. É. A gente podia pegar e fazer um tutorial, pegue um caderno. Ah, isso também é muito bom. É uma anima, cara. Tutorial de anotar pra sword. A galera vai se esquecendo, né, pra colocar o tempo vai passando. A minha... A minha memória já anotava mesmo que era 20 anos atrás, né. A tecnologia emburrecendo a pessoa. Então, acontece, né. Como sempre. Não, uma das coisas assim, uma das características dos jogos dessa época, tu matou o inimigo mais forte. Se por algum motivo tu saiu da tela e voltou, é capaz de... Depende do jogo, né. Depende do jogo. Alguns jogos são conhecidos pelo reinstall insano, né. Ninja Gaiden é um jogo que tu não consegue quase jogar ele, porque o respawn dos personagens é assim, tu se move em um segundo centímetro, o vilão já volta, assim, então tu fica eternamente tentando matar ele, sabe. É, esse é um jogo que, claro, quando eu era criança eu tinha muita dificuldade de passar nele, mas hoje em dia é muito tranquilo de passar só com um continue, né. Claro que eu já sei o jogo de quarto ainda. Isso. Não, a gente tá jogando pela primeira vez. É, é a primeira vez que eu tô jogando Aladdin. Não, a gente até... Na época do Stefano ganhou esse jogo lá, quando ele era piazinho, disse, não, vou guardar. Eu guardei. Pra fazer o meu gameplay, né. Porque um dia vai existir a internet, que é uma coisa que ainda não existe. Eu vou guardar o jogo. É, foi o que eu pensei. Exatamente. A gente inventou, anotou e alguém inventou depois. É, exatamente. Já tá rico. Agora sim uma coisa engraçada de se pensar, né. Imagina que quando a gente tinha 10 anos de idade a gente ia pensar que hoje em dia tem gente ganhando dinheiro jogando videogame na internet, né. Pois é. Isso é uma coisa bizarra, né. Tem gente, nós não estamos ganhando dinheiro. Não, eu queria saber quem, né, mas... Mas sabe o que eu descobri? Eu descobri que... Uma época eu tava bem nostálgico, tava querendo reler as revistas da minha infância lá de videogame. Eu achei uns especiais com o pessoal que fazia as revistas da minha infância. Ah, que legal. E aí dando depoimentos e tal. E naquela época tinha gente que ganhava dinheiro jogando videogame. Que eram os chamados pilotos. O que os caras faziam, eles pegavam um espiar ali de 14, 15 anos, enfiavam numa sala e diziam Ah, detona esse jogo aqui. E aí eles ficavam fazendo o que a gente tava fazendo aqui ó. Gravando, né, enquanto os caras ficavam jogando. De viagem. Ah, joga um pouco, velho. Tá, faz mais difícil. Ah, tá, legal. Não é essa aí. A próxima fase é a considerada mais difícil do jogo, né, que é a fase do tapete. Mas olha que bonito que é a animação do jogo. Olha o fundo ali, né. Até quando a gente morre. A lava. É, isso não é muito bonito, mas... É que assim ó, a dificuldade dos jogos de plataforma nessa época, tá. Uma delas é essa. É uma dificuldade até pequena assim, aquela andar. Outra é o cara ficar falando enquanto joga e cair na lava. É um problema. Outra é até tu ter que vir da direita pra esquerda na tela. Aham. Que o teu cérebro, tu que não é japonês e não é oriental, o teu cérebro tá condicionado. Tu lê da esquerda pra direita. Sim. E tu pensa da esquerda pra direita. E qualquer coisa fora disso pode ficar mais difícil. É verdade. É. E a terceira dificuldade é quando a tela anda da direita pra esquerda. Sabe qual é o teu problema? Tu não tá correndo. É, eu não tô correndo. Como é que eu correndo? Ah, no Y. Ah, acho que agora eu vou... Ah, não sei. É isso. Ah, eu sou cara. Não pegou o diamante ali. Ah, azar. Eu quero viver. E como é que a gente vai conseguir o final diferente? Ah, eu quero viver. Tu quer viver? Não vale a tua vida isso? Eu quero viver! Tá bastante calor aqui, hein? Acho que é lava. A gente vai aprendendo. Eu fico um pouco nervoso entre as pessoas jogando. É, isso aí a gente vai ter que ver aí. Resolver na terapia. Na minha terapia? Ah, que isso? Ah, não. Essa fase é difícil. Essa fase é difícil. Ah, vou fazer que nem o piano. Pega, pega, pega. É, essa aqui é a fase mais difícil de considerar do jogo. Só pra mostrar aqui. Tô mandando aqui pro Xbox. Tem que se esquivar dessas montanhas, né? Tem essa lava de perseguimento. Tem essas pedras caindo, né? Aliás, isso é uma coisa interessante, gente. Fazer uns gameplay comparativos, assim, né? Entre o Super Nintendo e o Mega, né? Ah, boa. Se vocês quiserem ver, dá joinha lá e comenta lá. Comenta. E-mail. E-mail. Snapchat. Twitter. Twitter. Pomocorreio. Pomocorreio. Norte Fumaça. Norte Fumaça. Tô dando boas opções aqui. Tô ouvindo o meu ponto. Ah, essa parte é interessante. Ele muda toda vez, né? Vamos ver o que ele vai fazer agora. Ah, ele fez a versão mais fácil, que são só as nuvens, né? Mais ou menos. Não tem uma macete pra ele fazer só as mais fáceis? Não, é aleatório, eu acho. Tem vezes que ele só faz nuvem, né? É. Isso aqui é um sonho do Aladdin? Não, é que... Lembra quando o Gênio canta música pra ele? Ah, claro. E aí, tipo, é essa a fase, né? Uhum. Isso também é uma coisa que tá ultrapassada, né? Que é fazer jogos baseados em filme, né? Simulando as partes do filme, né? Eu acho que não vai existir mais filmes e jogos. Aham. Vai ser tudo a mesma coisa. Ah, é? Ah, é uma ideia também. Eu acho que assim, tá acontecendo dois movimentos que eu vou dizer pra vocês. Aham. Não vai existir mais filmes, só séries. Tá. E os filmes vão virar jogos. Aham. Então tu vai... Tu vai chegar naquele filme. Ah, não. Mas esse filme eu só tenho que ficar vendo. Não. O que tá acontecendo no dia seguinte. Vai querer botar o óculos e ficar controlando o enredo. Aham. Interessante. Eu pensei no seguinte. Eu acho que os quadrinhos vão virar filme. Porque já ninguém lê mais. Aham. Estão tudo virando filme mesmo. Mas aí já vou pular para o óculos numa vida. Não. Mas os filmes vão virar séries. E as séries vão virar... Aham... TV? Não sei. Acho que as séries vão virar... As séries vão virar... As séries vão virar o YouTube. As séries vão ir para a internet. Vão passar naquele... Naquele famoso sistema de streaming. É. Naquele famoso que todo mundo tem. Que custa 20 pilas por mês. Exatamente. Quer jogar mais um pouco? Essa tá difícil. Não, não. Deixa eu passar dela. Não, ele quer, né? Se a gente deixar o Stefano jogar, ele vai ficar jogando por 20 horas seguidas. Não, porque ele já viu esse jogo em 17 minutos. Eu já calculei. Então a gente vai fazer um vídeo de 17 minutos. Chordando virando o jogo. Né? Mas não é o intuito desse vídeo. Aham. A gente vai encerrando por aqui. Então se você não deu o seu joinha ainda, dá o seu joinha. Se inscreve no canal. Senão o Chapulho em Colorado ia pegar você e... Fique ligado no canal. Semana que vem tem mais ou não, né? Tem mais. Tem mais. Tem mais, sim. Tem, com certeza. Falou, gurizada. Falou, galera. Obrigado. Até mais. Até mais. Se o canal acabar porque você não deu o seu joinha, você quiser depois ver nossos vídeos, não vai ter mais. Então, vamos lá. Joinha. Eu gosto da ideia de que estou tratando nossos... 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 Nossos espectadores com ameaças. É assim, né? Primeiro a gente seduz, depois a gente ameaça. Tchau, tchau.